Música Balinho, saque em cima do Fucão, vem ele no Shark, pingo de Shark agora do Fucão Belo pingo de Shark levantou o Ian pra ele, ele veio na rede, deu um pingo de Shark soltando seus ataques aí João, pinga essa bola na frente do Ian, passa de segunda o Fucão pegando essa bola mais uma vez, ali ó, no detalhe Belo pingo do Fucão pra cima, de novo do Lalinho Pra cima do João, faz a recepção, levantamento de ombro do Lalinho, essa bola vai passar direto, tá aí junto o Lalinho Vem agora o Fucão no pingo de Shark, que defenda do Lalinho, levantamento de ombro, vem ele no pingo, passa essa bola de primeira e vai pra fora Olha o que o Lalinho fez aí, levantou uma bola de longe, veio o Joãozinho, deu na bola O Fucão pegou a bola, pegou, levantou o Ian lá, acelerou, ele veio, acelerou o Shark, o Lalinho de letra lá, pega a bola Levantou, diagonal curta e o Fucão erra a quadra Saque lá em cima do Ian Pierre, Fucão, Ian chega na rede, acelera a bola na diagonal Bela diagonal longa do Ian, Fucão botou na rede, levantado o Fucão também, faz o que quer, diagonal longa e o Lalinho adiantou Puyabá Recepção do Ian, levantamento, Fucão, Ian vinga essa bola na frente do Lalinho, conseguiu chegar, o Fucão não faz a recepção Bela bola agora do Lalinho, conseguiu fazer a defesa, o Fucão não conseguiu chegar, do Lalinho, recepção de ombro, Lalinho acelera a diagonal curta Bela diagonal curta do Lalinho, pegou bem a bola, o saco, o Joãozinho levantou pra ele, já veio do fundo, olhou, tava longe, muito alto Aplicou a diagonal curta pra cima do Ian, pontuando, e o 8-12 é o placar, hein? Bela bola agora do Lalinho, hein? Belo levantamento do João, bela bola do Lalinho, vem o Ian agora, acelerando essa bola no pingo, vem o João, Lalinho de Chaco! É, belo ponto do Lalinho lá, o cantor deu pra trás, chegou o Joãozinho de Chapa meio torto, já veio de Chaco o Lalinho botando no fundo Belo ponto pra encostar no placar 9-12, hein? Bela bola agora do Lalinho, pegando com intensidade na rede, vamos ver agora o cavalo, o Ian Pierre, porrada de meio! É, belo ataque do Ian Pierre, vamos ver de novo, olha lá, o Fucão levantou, ele subiu, o cavalo tratado, porrada de meio, belo ponto, hein? O Fucão, Lalinho, conseguiu chegar, essa bola vai voltar de primeira do Fucão, pra marcar o primeiro ponto! É, olha a inteligência do Fucão, né? Levantou, já enxergou a dupla toda desmarcada, de primeira, bom, Jorge, Nadal no fundo, é ponto pro time do América, começa bem! Aumentação defensiva, acelerou no lobby, em cima do Fucão, não vai chegar essa bola no detalhe, ó, vamos acompanhar de novo a ação ofensiva, a marcação do Fucão foi perfeita, né, Marcoli? Fez a quadra toda lá, só que acabou não conseguindo executar a defesa da melhor maneira, é, o Ian botou a bola um pouco baixa pra ele, ele escorreu, mandando! Aqui no Brasileirão, Ian, pingo de peito, que bola agora do nosso Ian Pierre, ó, no detalhe você confere, fez a recepção, o Fucão tava lá pra conferir, fez o levantamento também, olha o Ian! Pingo de peito, belo ponto do Ian, hein? Bela bola, bela bola agora do Cavalo, aí estamos com imagens ao vivo, vem o Fucão no Shark! De chapa, João, faz o pingo, tava lá o Fucão pra conferir, levantamento de ombro do Ian, diagonal, curta do Fucão! Bela bola do Fucão pra fazer mais um ponto do América, 7x2, hein? No detalhe, ó, que diagonal curta, hein? Dificultando a execução da defesa ali em cima do Fucão, fez a defesa, vem o Shark! Que bela bola de Shark, hein? Ó, no detalhe, ó! O Ian defendeu bem, o Ian foi, botou na fita pra ele, subiu, Shark, bola pra trás, vem com o voo da Águia, hein? Vem ele agora recebendo o saco de chapa, levantamento, o Fucão, Ian, acelera essa bola em cima do João mais uma vez! No detalhe, ó, levantamento de chapa do Fucão, vem Ian Pierre pro ataque! O Jack, acelera essa bola em cima do João, dá essa peitada, passa essa bola no lobby! Vem agora o Fucão, levantamento pro Ian, conseguiu executar muito bem ali agora! No detalhe, ó, você confere no replay! Já que não foi rede, não! Vamos ver! Aqui no replay! Ian! Não foi rede! Que bola do Ian, hein? Tá torcendo, jogando pra fora, e o América só agradece! E agora, bela bola do Lalinho, ó! Chãozinho pegou ele no meio da quadra, viu que o Ian tava afastado, deu de segunda, fintou, belo ponto pro Cuiabá, 6-13, hein? Bola agora em cima do Ian! Vem o cavalo pro ataque no Pingo! É, Pingo de Meides que sempre cai, Pedro! Que bola do Ian, hein? Subiu alto demais, o tanto que ele soltou, ó! Fintou, pingou no meio dos dois, um pau!